Galera, eu tava andando aqui com três amigos meus, aí a polícia me parou, ó, aí, bora, o nome dos quatro elementos, aí eu disse, fogo, terra, água e ar. Foi engraçado na hora, tá ligado, mas eu queria saber se alguém conhece algum advogado pra me tirar aqui da cadeia, que não deu muito certo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.